Agora a gente fala da segunda edição do espetáculo Filho de Deus, Menino Meu, que conta a história do nascimento de Jesus de forma alegre, dinâmica e descontraída. A apresentação aconteceu na sede da comunidade Canção Nova. O musical surpreende pelo roteiro, cenário, figurino e trilha sonora. O elenco é a juventude do Instituto Canção Nova. Abre a porta de sua casa, deixe o menino entrar. A gente está ensaiando tem muito tempo, é uma coisa, é corrido, as maquiagens foram bem corridas, mas foi incrível a gente fazer. E a preparação está sendo o que a gente acha que vocês vão gostar. Então a gente gostou muito, então a gente espera que vocês gostem também. A atriz e maquiadora, Ana Flávia, conta sobre o ato de se doar para o espetáculo. Já estou um pouquinho na área da maquiagem, fiz curso, aqui assim está meio... Mas é para entrar no personagem mesmo, que é mostrar que a gente não se importa com as aparências, mas o nosso interior. A arte que auxilia no desenvolvimento social do adolescente. Eu não sou muito disposto a expressar. Aí no espetáculo eu posso expressar do jeito que eu quiser. Isso me dá mais que verdade. Adaptado do livro de Maria Emir Nogueira, fundadora da comunidade Shalom, a apresentação conta a trajetória de uma trupe de andarilhos que usam expressões de diversas regiões brasileiras, tornando nova a história contada há mais de dois mil anos. É uma forma para o público se ver no espetáculo. Para o público também querer ser essa trupe da encarnação, a encarnação de Cristo, para também anunciar. Essa trupe anuncia o nascimento. Que comecem o espetáculo! Com mais de uma hora de duração, 20 artistas em cena garantem alegria e emoção, atraindo a atenção do público em um espetáculo integrando dança, música e muito teatro. Eu achei lindo! Meus netos estão ali, eu achei tudo lindo! Muito lindo, muito lindo! Eu gravei quase tudo! E a gente vê a qualidade da arte que esses meninos têm, né? No interior deles. Estou muito feliz. Realmente senti assim a participação de cada um na dança, na colocação. Foi maravilhoso! Gostei demais! Gostei demais! Gostei demais! Gostei demais! Gostei demais!